Granada e munições são encontradas na Anhanguera após acidente na rodovia. Uma pessoa morreu depois de ser atropelada no quilômetro 113 da rodovia Anhanguera, São Paulo 330, em Sumaré, São Paulo, na madrugada deste sábado, 30. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma granada e munições foram encontradas próximo ao corpo e, por isso, um trecho da pista expressa precisou ser interditada até 12 horas, antes da liberação total. O Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, Gate, foi acionado, mas detalhes não foram informados até a publicação. A concessionária CCR Autobahn informou que o caso teve início por volta das 3h45 da manhã na pista principal, sentido interior. A vítima do atropelamento e o dono do veículo envolvido não foram identificados. No local há uma viatura de resgate dos bombeiros e uma equipe da polícia rodoviária. Muito estranho isto, vocês não acham? Deixe o seu comentário.